Fala pessoal, isso tudo beleza com vocês? E nesse vídeo estarei mostrando como você está liberando o espaço de dentro do armazenamento do aplicativo Alexia no seu celular. Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você está realizando essa configuração no seu dispositivo. Bom, o que você vai estar fazendo aqui dentro do aplicativo Alexia? Bom, você vai vir até as configurações do seu celular. Logo após ter vindo aqui até dentro das configurações, você vai vir em apps. Dentro de apps você procura por Alexia, seleciona aqui o aplicativo Alexia. Vai vir até em permissões. Dentro de permissões você vai estar procurando. Logo após você ter acessado aqui o aplicativo Alexia, você vai vir até em armazenamento e cachê. E dentro de armazenamento e cachê vai ter duas funções. Uma delas é limpar a cachê e a outra é limpar o armazenamento. Você apenas aperta em limpar a cachê. Porque se você apertar em limpar armazenamento, você vai sair diretamente da sua conta e você vai ter que logar novamente. Se você não souber mais sua senha, você perde aquela sua conta. Então você aperta somente em limpar a cachê e a partir desse momento já vai estar ali liberado o armazenamento desse aplicativo no seu celular. Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. E até a próxima família JTecFone.